De prática milenar a crime ambiental, passando por fenômenos naturais, grileiros, sem terra e usurpadores de geral. É o fogo na mata seca, que acontece todo ano com ou sem Ibama, às vezes mais, às vezes menos. Talvez a culpa seja mesmo do El Ninho. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Nosso estimado presidiário, digo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em ato desconforme a sua rotina de usar a grande mídia como braço de propaganda, usou as redes sociais neste domingo, 25 de agosto, para pedir ajuda internacional no combate às mudanças climáticas no Brasil. Claro que agora são mudanças climáticas, né, seu Lula? Luciano Huck disse mesmo que não tem nada a ver com o governo atual. E que a Marina Zumbi da Silva está fazendo de tudo para alastrar, quer dizer, para conter o fogo. E como a verdade não importa, tudo é retórica mesmo, o lance é avançar a agenda. Então o Nine aproveitou a desgraça alheia para destacar que, mesmo os negacionistas, não podem mais ignorar a crise climática. Lula, do arranha-céu de sua subverba, enfatizou a necessidade de combater as mudanças climáticas com inteligência e investimento, incluindo apoio financeiro dos países mais ricos, que já devastaram suas florestas. Agora vai pedir esmola, feito bêbado no sinal. Após o pedido do Ibama, a Polícia Federal informou que abrirá inquérito para apurar as circunstâncias dos focos e incêndios no Brasil. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, confirmou essa informação durante uma reunião em Brasília, na qual acompanhou o presidente Lula no breve fogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Mais de 30 investigações estão em andamento, com a maior constatação delas na Amazônia e no Pantanal. E pode comemorar que é recorde, galera, não desses Olímpicos, mas recorde de queimadas na Amazônia, recorde de recursos distribuídos para amiguinhos com a desculpa de desastres ambientais, recorde de falácias, de verborragia sem resultado, de viagens pra cá e pra lá, recorde do que importa para o governo corrupto. Além disso, a PF disponibilizou 15 delegacias no interior de São Paulo para investigar as possíveis causas das queimadas. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que recorrerá às imagens das regiões de incêndio para mapeamento retroativo, buscando identificar o possível início dos focos de incêndio. A situação é particularmente preocupante em 46 municípios de São Paulo, que estão em alerta máximo para incêndios. O governo federal enviou 4 aviões das forças armadas para auxiliar no combate aos incêndios e monitorar as áreas atingidas. Agora o Estado vai fazer o que faz melhor, encontrar um bode expiatório para colocar a culpa. E é claro que será um desafeto do gol adversário político. Ou você acha que a PF, o Ibama e toda essa máquina está a serviço da verdade e da justiça? Toda essa encenação da alta cúpula estatal, com seus asseclas e os escalões mais baixos, não passa de uma disputa de poder que gira na órbita da microfísica do poder, conforme observado por Foucault. Cabeças vão rolar na dança das cadeiras estatal. Nada será resolvido, os impostos e o controle estatal vão aumentar, você ficará mais pobre e no ano que vem, tudo queimará de novo. Sejam as enchentes do Rio Grande do Sul, sejam as queimadas da Amazônia, ou o que quer que seja, o governo sempre fará a mesma coisa. Achará o culpado, aumentará os impostos e ampliará seu controle sobre você. É assim desde que o mundo é mundo, desde o terremoto de Lisboa com o Marquês de Pombal, desde o incêndio de Roma com o Nero ou do hashtag sobre o regime do bigodinho nacional socialista. Até quando vamos ficar refém dessa propaganda, achando que é culpa de um ou de outro enquanto somos oprimidos por esse estado mastodôntico. É verdade que a situação é particularmente dramática em várias cidades brasileiras, como Ribeirão Preto, Brasília, São José do Rio Preto, Uberlândia e Goiânia, que estão enfrentando incêndios florestais e densas nuvens de fumaça. Mais de 3 mil brigadistas estão tentando combater o fogo e a Polícia Federal está investigando a autoria desses incêndios. Agora, se você é um brigadista, precisamos te dizer que você não tem responsabilidade por apagar esses incêndios. Sua responsabilidade é voltar para sua casa são em salvo. Sua responsabilidade com sua família, com a sua comunidade, com os seus. Faça seu trabalho, que sim, é arriscado, mas não se coloque em situação temerária para salvar o que quer que seja, sob o risco de deixar a sua família e amigos sem você. E falando em polícia militar, a PM do estado de São Paulo prendeu neste domingo 25 de agosto Alessandro Arantes, de 42 anos, em Batatais, interior de São Paulo. Ele é acusado de provocar incêndios criminosos. Arantes, que disse ser membro do PCC, primeiro comando da capital, gravou um vídeo no qual comemorava a ação, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. A captura ocorreu em flagrante, enquanto Arantes ateava fogo em uma área da mata da região da Franca. É produção de caos e destruição que as facções aprendem com os comunistas. Agradeça aos militares, pois mais esse serviço ao Brasil. Atualmente, o PCC administra fazendas gigantes do interior de São Paulo, nas quais cultivam principalmente cana-de-açúcar e obtêm lucros milionários em cooperativas do setor sucro-alcooleiro. Várias propriedades dos municípios de Botucartu, Bauru e Ourinhos estão sendo investigadas pela Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público devido à participação em compras e ameaças feitas por membros do PCC, que passaram a controlar e manipular o cultivo sucro-alcooleiro da região. O secretário de Segurança de São Paulo, Capitão Guilherme Derritte, detalhou o árduo trabalho de combate aos incêndios e identificação dos criminosos. Ele afirmou que a situação é muito desafiadora, pois os sobrevôos são arriscados pela baixa visibilidade e dar a fumaça intensa das queimadas. Agora, veja como na falência do estado formal vão surgindo estados paralelos, que vão crescendo e tomando conta de várias áreas da sociedade e da economia. O problema é que estes estados paralelos podem ser ainda mais cruéis que Brasília. Além disso, há preocupações sobre a proteção vinda de Brasília em favor do MST. Deputados federais ligados a esse grupo conseguiram reverter o trabalho de CBIC, que buscava investigar e levantar prováveis financiadores de ações terroristas. Isso pode dificultar a ampliação das investigações sobre esses criminosos, considerando a ligação com a cúpula política de Brasília. Se você juntar duas folhas e botar fogo, leva uma multa impagável. Mas se for os bandidos da MST, aí não há o que se preocupar. Pode queimar uma fazenda inteira que não dá nada. Inclusive, tem gente que simula invasão para poder queimar a mata. Realmente, bem que dizem por aí que o Brasil não é para amadores. Agora tomemos um caso em particular. Na noite de domingo, dia 18 de agosto, o incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Estatual Mata das Flores, no município de Castelo, no sul do Espírito Santo. Equipas de bombeiros e do Instituto Estatual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Lema, esperavam controlar o fogo, mas ventos fortes espalharam os focos. O fogo começou por volta das 18 horas de domingo, 18 de agosto, nas imediações do bairro Niterói, em Castelo, e se alastrou para a cidade vizinha, Vargem Alta. A área atingida pelo incêndio possui mais de 12 espécies de animais ameaçadas de extinção. As autoridades estão trabalhando para proteger áreas dentro da unidade de conservação, especialmente locais com árvores centenárias. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, Nota Air, da Secretaria da Casa Militar, chegou a ser acionado, mas não conseguiu sobrevoar a área devido à fumaça densa. Há suspeitas de que a causa desse incêndio seja humana e tenha começado perto do belíssimo santuário de Aracuí. Justo incêndio gigante no Parque Estatual Mata das Flores, área tomada pelo governo, na ânsia de agradar ambientalistas politicamente corretos do mundo afora, tirou os incentivos para uma verdadeira preservação. Se a área tivesse donos legítimos, certamente eles fariam de tudo para que não queimasse, mas sendo a área pública, cai na desgraça da tragédia dos comuns. O fato concreto é que estamos em um ano sob influência do fenômeno que conhecemos como El Nino, quando há aquecimento na água do Oceano Pacífico próximo ao continente sul-americano. Incrível mesmo é que não se sabe por que bem essas águas do Pacífico se aquecem sazonalmente, e ainda mais quando temos em conta que esse aquecimento dá ordem de apenas 0,5 graus. Mas essa pequena variação é capaz de mudar enormes correntes de ventos provocando fortes chuvas na parte norte e sul do continente, como vimos no Rio Grande do Sul. Essa variação também provoca a seca prolongada na parte central e do nordeste, afetando a região do centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil. Em suma, por questões naturais e que atuam de maneira sazonal, o clima está mais seco em várias regiões do país e mais úmido em outras. Assim como vimos nas enchentes do Rio Grande do Sul, nas regiões mais secas agora temos visto o único resultado possível. Queimadas! O Estado, a polícia, o Ibama, o Previo Fogo, o Ministério Público, o Instituto do Sabo Barrigudo, ou seja lá quem for, nada pode fazer além de enxugar gelo contra fenômenos dessa magnitude. Mas eles estão lá, para dar aquela sensação de que o Estado está te protegendo. Querem incutir na mente das pessoas que o Estado está lutando por você. Sim, contra um adversário invencível, mas o Estado adora lutar contra adversários invencíveis, assim, a luta nunca acaba e você continua tendo que pagar a conta, ano após ano, além de perder sua liberdade. E para continuar nesse assunto, veja agora uma solução de verdade no combate às queimadas. No vídeo, Bombeiros Privados, cada vez mais comuns no combate a incêndios na Califórnia. O link segue na descrição. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário, narrado por Salsichão do Abor. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo que também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos para lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho